Esta semana, as votações no plenário começaram mais cedo. Já na segunda-feira, a Câmara aprovou o projeto que autoriza o uso de recursos do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUSTE, para ampliar a banda larga nas escolas. Com R$ 22 bilhões acumulados desde o ano 2000, o fundo poderá garantir internet nas escolas públicas de todo o país. Mas foi preciso muita negociação para aprovar a matéria. Precisava-se construir alterações importantes do texto. Essas alterações foram feitas. A meta de universalização para as escolas públicas, isso é fundamental, segundo a não extinção do FUSTE. Diante desse acordo, é possível voltar à matéria, voltando ao objetivo central, que é a universalização para as escolas públicas e as áreas de vulnerabilidade e baixa DH. Que esse recurso, de fato, seja utilizado para levar acesso para quem precisa, para ter conectividade em áreas remotas, para ter uma utilização mais prioritária. E não fique parado, igual está parado hoje. E se for utilizado, ainda travado, que é para construir orelhão, onde não tem conectividade. Onde já se viu, no nosso país, a gente está travado dessa forma. O projeto que altera o FUSTE agora volta para a análise do Senado. Na terça-feira, em reunião conjunta de deputados e senadores, foram aprovados 24 projetos de crédito suplementar, que beneficiam diversos órgãos da administração pública, dentre eles, o que prevê 700 milhões de reais para o programa Médicos pelo Brasil e o que destina 1 bilhão de reais para o Ministério da Saúde. Nessa reunião do Congresso, foram derrubados diversos pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro à lei de diretrizes orçamentárias. No entanto, foram mantidos os vetos à mini-reforma eleitoral. O candidato vai lá, comete um crime eleitoral sujeito a um pagamento de multa e o partido banca o pagamento desta multa com dinheiro que vem do fundo partidário. Ou seja, é um absurdo, porque não há mais nenhuma penalidade para o candidato. Se o candidato comete um crime eleitoral, recebe uma multa e não precisa pagar, porque o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro público está ali para isso, é melhor não ter mais multa. Nós entendemos que as multas o partido tem que pegar recursos, tem que pegar recursos do fundo de campanha para pagar. E aqueles que têm processo eleitoral, que seja na época que vence, entre o registro e a posse, que ele possa concorrer e se elegeu ele possa assumir o seu mandato, porque é isso que está na lei anterior e é isso que nós temos aqui para dizer que vamos votar para a derrubada do veto. A sessão do Congresso aprovou ainda o PPA, Plano Plurianual, para o período de 2020 a 2023. O PPA estabelece diretrizes e metas do governo, que dessa vez quer priorizar políticas voltadas à primeira infância. No total, a proposta prevê ações no valor de R$ 6,8 trilhões no período. E na quarta-feira, o Plenário da Câmara aprovou o novo marco do saneamento, que facilita a privatização de estatais do setor, exige licitação para a contratação desses serviços e prorroga o prazo para o fim dos lixões. A principal controvérsia da proposta foi justamente a obrigatoriedade de licitação para serviços de saneamento, ao contrário da regra atual, em que prefeitos e governadores podem optar entre licitar ou firmar termos de parceria diretamente com empresas estatais. Os debates foram acirrados também por causa da possibilidade de privatização. Nos Estados Unidos, Los Angeles e Atlanta reestatizaram o saneamento. Na Europa, Paris, Berlim, Budapeste. O Brasil apresentou a estatística onde 15 crianças morrem por dia por falta de saneamento básico. Essa é a vergonha que o atual modelo entregou e que nós vamos agora fazer a superação.